Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Está iniciando aqui mais um vídeo para o canal, peguei esse recipiente e uma peneira também, porque vamos precisar passar esse limão aqui na peneira para retirar a semente. Eu tenho aqui três limões, então vou espremer esses três limões aqui bem rapidinho e já já eu volto com vocês. Depois que eu espremei todos os limões, já está pronta aqui para dar continuidade com a nossa receitinha. Pega lá um detergente, eu vou usar esse transparente mesmo, a gente vai colocar aqui dentro a metade desse detergente, 250 ml, então você coloca a metade dele, certo? Que é o suficiente. Feito isso eu vou dar uma mexida aqui, só para juntar esses dois ingredientes. E depois que a gente misturou aqui muito bem, vamos dar continuidade aqui, prosseguindo, colocando o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, ele é ótimo para limpeza. Vamos colocar aqui três colheres de sopa bem generosa do bicarbonato, ele é bom também para branquear, né? Tirar o encardido. Enfim, ele é bactericida, furgicida, é anti-odor também. E essa reação aqui, pessoal, é devido ao limão que a gente colocou lá no início. Então vamos mexendo com calma para não transbordar aqui essa nossa receita e derramar tudo, né? E eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal. Se você está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, já se inscreve. Não perde tempo, porque aqui todos os dias tem vídeos novos para você. Depois que a gente mexeu muito bem, eu vim aqui para a minha máquina e vou colocar toda aquela quantidade que a gente fez aqui dentro. A minha máquina, ela está bem cheia com as roupas aqui e eu coloquei essa quantidade é o suficiente. Se você achar que é pouca essa quantidade, você pode acrescentar mais um pouco de sabão aí dentro, tá bom? Mas eu não vejo necessidade, né? Então aqui a máquina vai fazendo aqui a sua função, lavando todas as roupas. E essa é a cor que é água, só sai. Olha só, pessoal, tá bem encardida. Como eu falei para vocês, né? O bicarbonato com limão, ele é ótimo para limpeza e ele tem um grande poder para remover sujeira profunda. E olha só como que está saindo aqui o tanto de grude, de sujeira das roupas. E você pode lavar roupas brancas, roupas coloridas também com essa receita. E aqui está o resultado. Minhas roupas ficaram totalmente limpas, tirou também o mau cheiro, até porque o limão, gente, o bicarbonato, ele tira também o mau cheiro, aquele mau cheiro da roupa. Sabe que tem roupa que você lava, passa o amaciante e assim mesmo ainda fica com aquele mau cheiro. Então você fazendo isso vai eliminar totalmente esse mau cheiro aí das suas roupas. E esse é o resultado, como eu falei para vocês, fica bem limpas. Já vou finalizando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.